E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E eu estou trazendo para você a nova configuração de tunagem que eu fiz para a minha Lamborghini Huracan. Eu consegui aliviar um pouco o peso dela, fiz algumas atualizações nas configurações de diferencial e a gente vai testar ela agora no modo online. A configuração desse carro aqui, a antiga, a gente já tinha compartilhado ela antes, só que eu descobri que tinha como aliviar mais 3kg desse carro, colocando a embreagem, tá? A configuração dela antiga não tinha embreagem, eu consegui reduzir um pouco de peso, ganhou aquele pouco de desempenho. O FRF Eloy falou para mim que ele prefere a outra versão, que é a versão, se eu não me engano, com o motor V12 sem o body kit, tá? É engraçado que os body kits do Forza Horizon, é assim, tem alguns body kits que parece que é feito de chumbo, né? E outros parece que são feitos de fibra de carbono, que nem o dessa Lamborghini aqui, ficou tranquilo. Ela ficou com um peso abaixo dos 1.200kg, tá? Só que ela, o motor da Lamborghini aqui no Horizon 4, eu não estou gostando. Lamborghini e da Audi, tá? Não estou gostando dos motores, eu estou achando, assim, que não tem muita final. Só que o V12 é bom. O problema do V12 é que se eu colocar o V12 aqui, vai ficar um pouco mais pesada. Vou testar a configuração com o motor V12. Parece que com o motor V12 não dá para a gente colocar o body kit nela, da Liberty. Acredito que esse que é o da Liberty. Então, eu vou trazer depois a outra versão. Se for melhor do que essa, que provavelmente vai ter mais final, né? Porque o motor V12, mas vai ficar um pouco pesado. Só que, levando em consideração aquele Audi RS6, que tem um peso, assim, um pouco, um pouco acima, né? Da meta que a gente gosta na classe S1, mas como ele tem um motor muito bom, ele consegue ter um desempenho, assim, que é bastante favorável. Ele e também tem a Lamborghini Aventador também, a 2016, que é um carro um pouco pesado, mas quando a gente coloca para andar, ele tem um desempenho muito bom, né? Então, não dá para a gente confiar muito. Vou testar essa outra configuração com o motor V12. Eu acho que não vai dar para a gente colocar o body kit e eu tive que colocar esse aerofólio aqui, tá? Ela tem uma força G lateral muito boa, mas a final dela não é lá essas coisas. Mas, em questão de curvas, é muito bom. Acredito que a outra versão com o motor V12 vai ficar melhor. Vou colocar a outra versão depois para você e eu trago aqui se realmente for melhor do que essa. Lembrando, não se esqueça de deixar aquele like aí. Manda um salve para mim nos comentários para dar aquela relevância. Corrida online número 2. Agora a gente vai de Nissan GT-R 2017. Eu achei que eu tinha pego a versão PO. Acabei clicando na versão normal. Só que a configuração dessa aqui também está boa. Mas, assim, a versão PO do Nissan GT-R tem 9 de manobra. Tem uma força de lateral, assim, muito boa. E é 50 kg mais leve do que essa versão aqui. Então, e tem um pessoal também que nem sabe que ganhou. E outros nem sabem como que faz para pegar o seu Nissan GT-R PO e sua Mercedes AMG GT-R PO. É só você ir nas mensagens do Forza Horizon. Lá onde você ganha dinheiro quando você compartilha configuração de tonagem, designers, essas coisas. Fica na parte de presentes. Clicou lá, vai cair lá na sua garagem, beleza? E a configuração de tonagem está compartilhada. Tem um pessoal aí que está agradecendo pela indicação lá do canal Forza Challenger Cup. Tem um pessoal que já está se inscrevendo em eventos. E até o pessoal que assiste lives, tá? Quem não sabe ainda. Tem muita gente que não sabe de muitas coisas. É por isso que é bom a gente ficar repetindo sempre. Tem o canal Forza Challenger Cup. Vou deixar o link deles na descrição do vídeo aí. Galera muito legal. Que indica jogadores que queiram participar de campeonatos do Forza Motorsport, tá? Tem uma galerinha que às vezes fica... Compre o jogo, aí quer participar daqueles campeonatos onde são mais organizados, sabe? Com regras, com premiação. E olha só. Você não precisa gastar nada pra participar desses campeonatos. E dependendo do seu desempenho ali no campeonato, pode ter certeza. Em menos de semanas, ou menos de meses, você consegue entrar em uma equipe. Então é muito bom pra quem quer entrar em uma equipe. Às vezes você só quer aquele perfil de jogador que não quer ficar ali se matando, treinando, treinando, treinando. E quer participar de eventos sem muito compromisso, sabe? Você consegue entrar em uma equipe casual. Não precisa ser um cara, assim. Às vezes o pessoal chega e comenta... Ah, Muka, eu quero entrar em uma equipe, mas eu tô treinando, treinando pra caramba pra entrar. Mano, você já pode entrar em uma equipe com nível baixo de piloto. Aí você vira pro cara... Pô, velho, eu quero entrar aqui, quero me dedicar a treinar. Ou então você entra em uma equipe que a galera só quer mesmo correr na moral nos campeonatos, na regra, sem atrapalhar ninguém, na moralzinha. Então a porta de entrada pra você mais rápida é o canal Forza Challenger Cup, tá? E o link do canal Forza Challenger Cup eu vou deixar aí na descrição pra você visitar eles lá, ver de qual que é. Corrida online de circuito, agora a gente vai de Audi RS6 Avanti 2015. Estou correndo aqui com os meus amigos que eu conheci no meu outro canal, que é o da Mixer, tá? Se você não está nesse canal da Mixer, eu vou deixar o link fixado nos comentários aí. Me dê uma força lá. Tô correndo aqui com o Beca, que ele tá focado lá no Gran Turismo. E ele apareceu aqui no Horus, ele fez a configuração daquele Alfa Romeo 8C dele ali. E eu já dei um toque pra ele. Olha só, esse carro aí, quem já viu os vídeos mais atuais de dicas de configuração de tonagem, sabe. Se você observar a questão da força gelateral do carro, já dá pra você ter uma ideia se tem necessidade de você colocar um aerofólio ou um para-choque de corrida no seu carro. Nesse caso, desse Alfa Romeo 8C, ele não precisa de aerofólio nem para-choque de corrida, porque ele seco. O carro original já tem uma aderência absurda. Então você já descarta isso e foca mais em potência. Se você não tem ideia das peças que você vai colocar, é só você copiar as configurações de alguém que você conhece. Aí você faz aquele esquema, tenta fazer um padrão. Se o carro é bom com 8,4 de manobra, com aquela força gelateral, aquele peso, aquela potência, você tenta fazer os seus carros que chegam próximo desses números de carros que conseguem ganhar corridas no modo online. Se caso você não consegue, descarta esse carro, vai para outro ou tenta colocar ele em uma classe que seja boa. Não adianta eu pegar um carro fraco, meter ele lá na classe S2, sem saber se a força gelateral dele é competitiva com outros carros, se a potência dele é competitiva. Pelo menos aqui no Forza Horizon 4 a gente tem que ficar ligado com esses detalhes. E não se esqueça, dá aquela pausa, deixa aquele like. E mais importante ainda, eu preciso da sua participação aí nos comentários. Então mande um salve aí para mim, para gerar aquela relevância no nosso conteúdo do Forza Horizon 4, tá? Eu estou vendo aí com a minha mãe se é até o final do mês que a gente vai para a Goiânia e vou começar as lives. Eu queria começar antes, então eu estou pedindo uma internetezinha mediana, só para a gente começar a fazer algumas lives aqui, para chamar a galera para a Mixer, tá? Vou deixar o link da Mixer fixado aí nos comentários, para ver se caso eu consigo logo começar a live, nem que seja na semana que vem, com a internetezinha fraca, tá? Vou deixar o link da Mixer fixado nos comentários. Vamos finalizar com essa corrida de velocidade, estou largando em oitavo, condições de pista no verão. É sempre bom você ficar ligado aí quando você vai entrar no modo online, você olha qual é a estação do ano, né? Para você pegar o melhor carro possível, se for na chuva, pega aquele pneu de rali, na neve também. Agora o restante, até na primavera, é bom ficar esperto, porque geralmente está chovendo bastante, então é bom pegar um pneu ali de rali. Pessoal aí que reclama da questão da assistência de freio ABS, cara, tem vídeo aí no canal ensinando, tá? Inclusive tem alguns jogadores profissionais aí que seguiu essa dica que eu passei de como jogar sem freio ABS, então está bem na primeira página do canal. Dicas de configuração de tunagem, recomendo ver as mais atualizadas, que são baseadas nas novas dicas que eu compartilhei e aprendi com a galera que tem mais experiência aqui comigo no Forza Horizon, tá? Então fica ligado nas dicas que tenho no canal. Não tem muitos vídeos no canal, né? Tem mais os vídeos necessários, então é bom dar uma averiguada aí no conteúdo que está aí no canal, tá? Como eu havia dito antes, está previsto para mim ir embora no final desse mês, tá? Para a Goiânia, para a gente retornar com as lives, mas antes mesmo disso eu quero tentar fazer lives aqui enquanto eu estou na Bahia, olha, ele perdeu o cheque. Então se eu conseguir uma internet mínima que tem um upload aceitável, eu vou começar a fazer lives aqui enquanto eu estou na Bahia, tá? Então vai ser na Mixer, eu vou deixar o link fixado aí nos comentários para o pessoal me seguir lá. Eu quero fazer lá, né? Eu prefiro fazer no YouTube. Mas como eu não tenho um computador que tenha um desempenho bom para a gente continuar com essas séries de corridas no modo online aqui no canal, que eu estou gostando bastante e a galera está curtindo também, eu preciso fazer lives na Mixer, tá? Porque aí eu faço lives na Mixer pelo Xbox e eu gravo os melhores momentos com o computador, porque o meu computador não consegue fazer lives. E, por exemplo, acontece uma corrida da hora, a gente testa a configuração nas lives e vai testar no modo online, a gente organiza a nossa partida. Aí eu vou gravar essa corrida para me trazer para a galera, não tem como se eu estiver fazendo lives no YouTube com o computador que eu tenho agora. Eu estou com a grana aí, daria para comprar pelo menos uma placa-mãe e um processador mediano, mas eu vou optar por comprar um monitor game para ficar mais próximo, que eu uso uma tela de 29 polegadas e é muito ruim e é uma TV, não é um monitor. Então, atrapalha um pouco, principalmente porque eu quero outro monitor para me ler o chat da galera, porque eu gosto de ter essa interação com a galera da live. Beleza? Estamos chegando na reta final. Deixa aquele like, manda um salve para mim nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau.